Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Esse amor Que graça teria se tudo na vida fosse um grande clichê O grande mistério está guardado bem dentro de vocês O amor Esse amor Então ajuste a direção da bússola do coração Dê cada passo com firmeza E acredite nessa beleza Do amor Só o amor Então ajuste a direção da bússola do coração Dê cada passo com firmeza E acredite nessa beleza Do amor O amor Só o amor Só o amor Dê cada passo com firmeza